Nós estamos recebendo diversas mensagens de telespectadores reclamando do aumento dos pernilongos, os mosquitos, as muriçocas. Fica difícil dormir à noite com aqueles zumbidinhos sem falar de outras coisas. Por isso, nós convidamos o biólogo Carlos Fernando para dar dicas ao vivo, sobretudo de como reduzir esse desconforto. Carlos, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao BG em pleno feriado. O que a gente pode dizer aos nossos telespectadores? De fato, é uma época realmente de aumento desses pernilongos? Bom dia a todos, bom dia a todos que nos acompanham. Realmente, a temperatura e a umidade propícia do nosso estado, somente na região nordeste em si, como um todo, propicia o aparecimento dos pernilongos. Não só pernilongos, mas outras espécies de mosquitos, como também os aéres, né? Que tanto nos infernizam, tanto tiram o nosso sono, como você bem falou, mas é um ciclo natural. Não é tão natural porque eles se utilizam dos aglomerados, do acúmulo de água, principalmente a água com muita matéria orgânica, como os nossos córregos, riachos e é o que mais temos aqui dentro da cidade de Maceió. Então, esses ambientes favorecem demais, principalmente por conta de um, digamos assim, um desequilíbrio, né? Onde, por um lado, há uma tentativa de esforço da limpeza desses canais, por outro lado, algumas pessoas acham que esses canais são grandes lixeiras. Então, nesse desequilíbrio, quem se beneficia é os mosquitos e quem são os prejudicados são milhões. Além do mais, estamos falando do maior assassino do mundo, do maior, o animal que mais mata seres humanos do mundo, que é o mosquito. O que a gente pode fazer? O que a população, de uma forma geral, pode fazer, evidentemente? O senhor citou aí a questão dos córregos, dos canais que estão sendo, estão servindo de lixeira, né? Em muitos bairros, em muitas comunidades, onde a própria população é responsável, né, Carlos? Então, assim, é preciso ter um pouco mais de consciência também, cuidar do seu ambiente dentro de casa e da sua comunidade, de uma forma geral. Porque esse cenário, como o senhor bem disse aí, calor, né, o sol forte e água é o cenário ideal, né, para a proliferação, né? Exatamente. E por conta que os mosquitos, eles não têm dificuldade em encontrar o seu alimento, né? Vamos falar aqui das fêmeas, que são elas que sugam sangue para poder amadurecer seus ovos. Então, elas não têm nenhuma dificuldade em voar longe para poder se alimentar, já que estamos ali bem pertinho delas e elas não vão sair das nossas casas porque a fonte de alimento está ali, né, nas casas. Então, realmente, a população já contribuindo com o acondicionamento ideal do lixo, o correto acondicionamento do lixo, já reduz essa quantidade de mosquitos bem, bem, vai ficar bem reduzido por conta de uma educação ambiental necessária. Então, tudo parte de nós, tanto os pernilombos que se procriam nessas águas sujas, dos córregos, quanto os aéreos que se procriam nas águas um pouco mais limpas das nossas residências. Então, todo o princípio do controle ambiental em relação aos mosquitos parte de nós, parte simplesmente da população em si. Então, nós, a primeira coisa que queremos fazer é a nossa, um pouquinho da educação ambiental nossa para poder evitar essa... Proliferação, né? É, proliferação, isso é a proliferação, obrigado. Essa proliferação desses mosquitos em relação à nossa cidade. Segundo, é usar protetores repelentes que são funcionais, funcionam perfeitamente, desde que se sigam o que o fabricante, ele prescreve no seu rótulo, né? Ele descreve no seu rótulo. Também podemos usar algumas plantas que são repelentes naturais, podemos citar a citronela, podemos citar o alecrim, né? Também o cravo, só que o cravo, ele se fincado na metade de um limão, dentro do ambiente, ele também serve de repelente, né? Vários cravinhos, pincados na metade de um limão, colocados em cima de um prato, em cima de um criado mudo, da prateleira. Dentro do quarto, ele também funciona como um repelente natural. Carlos, deixa eu lhe fazer só uma interrupção. Bom, muitas cidades do Nordeste ainda utilizam aqueles carros do fumacê, né? Há muita controvérsia com a utilização desses equipamentos, porque isso poderia causar problemas, danos à saúde das pessoas. Mas qual é, de fato, a eficácia desse tipo de equipamento? Vamos lá. Aqui merece um destaque especial e a pergunta foi bem pertinente, bem interessante. Se o fumaceio, ele for utilizado para o controle de Hades, ele é ineficiente. Por quê? Porque o Hades egípcio, ou o Hades albopictus, são duas espécies de Hades que temos aqui dentro de Maceió, esses mosquitos, eles ficam dentro de casa, mas eles se adaptaram de uma tal forma que eles ficam sobre, sob os móveis, embaixo dos móveis, eles ficam protegidos nas mesas, móveis, etc. O que acontece é que as gotículas do inseticida que saem do carro fumacê, elas são primeiro suspensas, para que entrem dentro de casa e por gravidade elas caiam, tentando atingir os insetos. Olha, como essas gotículas vão atingir os insetos, se os insetos estão embaixo das mesas, embaixo dos móveis, então não vão atingir. Para que a eficiência do inseticida do fumacê seja, de fato, concreta, esses insetos têm que estar em pleno voo, para que as gotículas caiam sobre eles e o inseticida haja em cima do controle desses mosquitos. Estou falando de Hades. Em relação ao Culex, que é o pernilongo comum, que é a muriçoca, que estão nos infernizam à noite, tem uma certa eficiência, porém, esses mosquitos, repito, têm que estar em voo, têm que estar em pleno voo, ou têm que estar pousado numa superfície aberta, com uma parede, como em cima do sofá, em cima dos móveis, para poder o inseticida ser efetivo. Então, vai depender do para que esse inseticida vai ser utilizado. Qual é o mosquito-alvo? Se for para Hades, repito, é ineficiente. Se for para Culex, tem uma certa eficiência, mas é limitado. E não há problema para a saúde dos indivíduos, das pessoas, né? Não, o inseticida é formulado a ponto de a sua concentração não ser prejudicial, a não ser que alguém esteja na calçada, com a boca aberta, respirando profundamente, e assim que o caminhão passa. É verdade, é verdade. É enviável, vai ser enviável uma relação dessa. Bom, mas eu vejo muita gente, quando o carro do fumacê está passando no bairro, na rua, ao invés de abrir a casa para o fumacê entrar, fechar a casa, com medo do fumacê, né? Aí facilita a ação ainda mais do mosquito, né, Carlos? É, na verdade, você está se protegendo, entre aspas, do inseticida, e também está protegendo os seus inquilinos, os mosquitos, né? E além do mais, para o fumacê ser eficiente, o carro tem que estar numa velocidade correta, a velocidade do vento tem que estar propícia para que o inseticida consiga entrar nas casas, além do mais, a vazão tem que ser muito bem controlada do veneno que sai do carro. Então, são uma série de fatores muito bem deliberadas, muito minuciosas, para poder realmente o fumacê ser efetivo. Do ponto de vista da vida desses mosquitos, esse ciclo começa agora e prossegue até quando, Carlos? Bom, também vai depender da espécie. O culex, o mosquito pernilongo, o comum, da noite, ele dura mais ou menos, vamos falar da fase adulta, que é a fase onde as fêmeas estão buscando sangue para amadurecer seus ovos. Duram mais ou menos de 10 a 15 dias, estou falando do culex. Certo. O aéreo, ele é tão bem adaptado a nós, seres humanos, e a cidade que eles estão vivendo, que eles adaptaram o seu ciclo de vida à própria alimentação e, infelizmente, à promulgação dos vírus que eles estão carregando. Então, o pernilongo comum, de 10 a 15 dias, na fase adulta, voando, se alimentando, e o aéreo dura até 60 dias. Caramba! Para que seja, 6 vezes mais. Então, um mosquito como aéreo, que transmite tantas doenças, ele tem uma efetividade muito maior, seja no seu ciclo de vida, seja na transmissão das doenças. Bom, então, para a gente fechar a nossa entrevista, a melhor maneira é cuidar do seu ambiente, manter o seu ambiente limpo, a sua comunidade também, de preferência não jogar lixo nos córregos, nos canais, mas também podem se precaver na utilização também de fechar as portas e janelas, no horário, no finalzinho da tarde, geralmente, é quando a incidência começa a ficar um pouco pior, a utilização de telas mosquiteiras também seria importante, não é isso, Carlos? Exatamente. Telas nas portas, nas janelas, tem gente que não vai gostar, porque esteticamente não é muito bonito, né? É verdade. Mas, entre a estética e o incômodo dos mosquitos, aí, cada cidadão decide o que é melhor para si. Qual seria o melhor inseticida? O senhor falou aí sobre citronela, né? Que é um inseticida natural, né? Hoje, inclusive, já existe no mercado vários repelentes e inseticidas também à base de citronela. Seria o mais indicado mesmo? É, repelente, a base de citronela seria, já que a planta, a citronela, ela tem uma efetividade de repelência, realmente. Agora, a esclarece na população que repelência não é igual à matança, né? Sim, sim. Ah, eu usei, mas não matou mosquito nenhum. Ah, não. O repelente de citronela, ele não vai matar mosquito, ele vai afastar de você. Perfeito. Mas ele vai estar de casa ainda, vai estar ali sobrevoando, só esperando o momento do repelente perder o efeito e atacar. O fato de ter um pezinho de citronela em casa, muita gente tem um quintal ali, né? Aproveita e planta ali a citronela. Adianta mesmo, é eficaz? Não, a citronela em si, a planta em si, se plantada, ela, por si só, não é eficaz. A não ser que toda manhã corte as pontas das folhas para que o odor, que é o repelente natural da planta, o óleo essencial, ele exale. E aí, ele exalando, não tem como repelir. Não é como a hortelã. A hortelã, você, com a própria folha, você coloca no nariz e já sente o cheirinho de hortelã. Não, citronela não. Para que você sinta o cheiro de citronela, é necessário picar as folhas, cortar as folhas. Para assim o cheiro se espalhar e causar o efeito repelente. Perfeito. Quero lhe agradecer mais uma vez, tá? Muito obrigado por essas orientações, muito importante. É algo muito comum, realmente, em todo o Nordeste. No Brasil, de uma forma geral, tá? Mas depende, realmente, de como o indivíduo de todos nós nos comportamos diante dessa situação. Não é isso, Carlos? Muito obrigado mais uma vez. Bom feriado, viu? Bom feriado, viu?